Mais de 15 milhões de brasileiros vivem e trabalham no campo. E para conhecer melhor essa população e saber quais são suas necessidades e desafios, o governo realiza há 100 anos o Censo Agropecuário. Quem produz, o que e quanto produz, em quais regiões do país? Perguntas normalmente respondidas em um Censo Agropecuário. Além de fazer um retrato do Brasil rural, o Censo pode ajudar os produtores a fazer escolhas. Mostrando onde as regiões podem crescer, quais são os potenciais que cada região pode atingir. E isso significa mais desenvolvimento para o campo. Do primeiro Censo da produção agropecuária, aos dias de hoje, passaram-se 100 anos. Nesse período, o Brasil pulou de 648 estabelecimentos agropecuários para mais de 5 mil. A área de produção saiu de 175 milhões de hectares em 1920 para cerca de 350 milhões nos dias de hoje. Essa ferramenta é fruto de uma pesquisa que visita todo tipo de estabelecimento do país. Vai desde o grande agronegócio até o pequeno sítio. Permitindo assim que o país conheça o produtor rural e seu modo de produzir e as transformações do espaço rural num detalhamento geográfico que nenhuma outra pesquisa alcança. A tecnologia tem se tornado cada vez mais parte da rotina de trabalho no campo. Entre 2006 e 2017, o número de produtores que declararam ter acesso à internet cresceu 1.900%. Já o uso de máquinas como tratores aumentou 50% no mesmo período. Mas levar novas tecnologias para o setor rural continua sendo um desafio. A gente trouxe mais para perto a inclusão, a digitalização para poder atender esse enorme público que hoje são mais de 5 bilhões de propriedades e que nós precisamos chegar até cada um deles.